Ser mãe não é apenas acordar de madrugada, trocar fraldas, amamentar por horas e horas. Não é ouvir o choro ardido e tentar de tudo e nada funcionar. Ser mãe não é somente cantar até o bebê dormir. Não é apenas chorar escondida, brincar, fazer rir e ensinar a falar. Ser mãe é tudo isso e é também renunciar. É dar tudo de si, tirar força de onde nem se pode imaginar que existe. Ser mãe é amar além do que o coração consegue. É entregar de si aquilo que nem você mesma sabe que há dentro do seu interior. Ser mãe é abrir asas para a imaginação. É se reinventar a cada despertar. Ser mãe é se levantar e mesmo com todos os medos e desafios, é não se entregar. Ser mãe é ir à luta. É continuar mesmo quando as circunstâncias querem te paralisar. Ser mãe é mais do que ensinar todos os dias. É aprender constantemente. Ser mãe é ser especial. É ser única. Ser mãe é um privilégio. Parabéns para todas as mamães. Em especial, para a minha.